E aí A A A A Aqui oh, na Diego, você lê Show time, dá uma arma hein Não, não Acho que a gente devia treinar Deveria aquecer Aquecer é o nosso sobrenome Depois de um ano parado, a gente vai pro competitivo A gente vai se dar muito bem, fica tranquilo Eu tô contigo Que estresse que você sinta, chaca, eu paro, velho Ai, oxi, apareceu uma AWP na minha mão Nossa, mano, nossa, agora me senti mal E eu fazer 5K e assim, mano Mano, me senti mal Me senti mal O cara me droppou uma AWP Foi eu que droppou a AWP Foi eu que droppei a AWP Não, a AWP é do Smurf Não, tu Foi eu que droppei pra gente Não, xixi Eu não compro nada Nossa, o bot comprou uma AK, mano O bot puxa uma AK, velho Sai do bot, sai do bot, sai do bot Minha vez, tio, minha vez, minha vez Ah, o cara tá lá escondidinho Caralho, tem um monte de... Tá no barril Boa Boa Ah, levou Mas tá ali, ó, tá ali, é de quatro, mano E lá, sei lá Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tá ligado na caruda mesmo Boa noite Vai, 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 entra, entra, entra Mata, mata Mata, mata Mata, 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 entra, entra Estrela quebreia no final, tá ligado, mano É, mano Já para com isso, mano Você tá estrela, mano Toma A gente é a galáxia, é louco, mano Boa noite No, landscape Meu Deus, isso aqui é porções Meu Deus, isso aqui é pornde eu fiz o Ah, eu? Cala a boca Não, não, não Esse cara, esse cara melhorou um bote, mano. Espero que eu vou matar todo mundo. Tá bom, ó. Pode tudo. Meu Deus. Tudo isso já. Super 3. Super 3, esti. Eu tô Super 3, esti. Caralho, bicho. Opa. 3, 0, 1. Nossa, bicho. Nossa, bicho. Xande. Oi. Olha pra mim. Fica focado só em mim. No momento que acabar o round, você vai olhar pra frente. Isso é uma hipnose. Pra frente. Pra frente. Pra frente, então eu vou te matar aqui mesmo. Tô melhorando tua cabeça. Você é essa galinha? Não, ela já é minha. Ela é sua? É. Ela é minha, ela é minha. Xande, Xande. Olha aqui. Xande. Essa galinha. Essa galinha. E vocês matam, eu tô com ela. As duas, as duas. Mira nas duas. Eita. Eita. Jesus, eu penso que ele é mentira, o Maikão vai te fuder. Fora! Todo mundo que mata a minha galinha. Maikão, aqui ó. Gidroparma aqui, Maikão. Maikão. Ah! Trouxa, velho. É um... Mais, cara. É um... Muito trouxa, cara. Eu estou recuando. Maikão pelo galinha. Com esse grito. Deixa eu na frente. Ai! Xiii, mata as galinhas, Xiii. Mata as galinhas, Xiii. Mata as galinhas, Xiii. Não mata! É o outro momento que eu estou fazendo. Meu, que assassino. Por que vocês estão indo pro mesmo lugar? Seu vídeo eu quero. É um... No, olha! Não há porta, não há porta, não há porta, não há porta! Não há porta, não há porta, não há porta! Não há porta! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Jiu! 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 A gente me conhece de atacar! Para... eu sei ler... Caralho, caralho, caralho Caralho, só uma O jogo pode penalizar, mas é sempre uma vitória matar o Maikão O que que nem me empata aqui, porra? Deixa eu testar a porra da arma, caralho Comprar aquela P90, tá ligado? Vamo ir ruxar esse Com certeza Nossa, só vamo Os três cavaleiros do apocalipse, só vamo Tá ligado Não Nossa Acabou lendo o apocalipse Atrás, mano Não dá, cai Ali, ali, ali Vou fazer o Drift, então Conhece o Drift O Drift Em cima Em cima Em cima Em cima, morreu 66 Levou? Eles, eles 106 Em cima Em cima Bota a força nela Minus 70 Boa Carro Carro caixa Carro caixa Caixa Boa Boa Ó Tchau Boa Bando Boa 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 Cuida ali. Estourava aqui. Tá no meio. Olha onde estava ele da vez. Pra derrotar seus inimigos eu ia subir a minha caceta. Pra ganhar um combate tem que dar uma papada aqui. Eu tô bravo. Não melhorarás no chat para hack e não melhorarás no videogame. É do chat. É do chat. Tá na bomba. Tava defusando. É muito. Tia 3. Ué, estão procurando quem? Eles não estão olhando a bomba. Eles estão procurando. Ah, é porque pararam todo mundo para atirar no Xanji. tia 5. Putza, meu. Vai, 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 vai. C странalально. Maticão. Não foi essa ? Que burra cidade foi essa? É eles são jogadoras que são a varanda também É um bom outro cara Cara porque eles derrubaram o meio no furo B? Vamos aqui ganha Não sei boa 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 Ah vai te fuder filha da puta Veio o fundo Não não ele ta na caixa Ele ta na caixa na caixa Tem um novo dentro da cara Tem um perigo Nossa, não dá. Uau, você está sem balas. Uau. Tá, ok, vamos jogar sério agora, guys. Vamos jogar? Bora. Tá na hora, né? Concordo. Mas o BTR... Sinto concordar, mas concordo. Sorte que eu não posso dar mais dano. Rapaz, mais um vídeo do Infantaria. Pois é. Eu sei que parece mentira, mas é um bissexto, as luas se alinharam, então tem que ter vídeo novo de Infantaria. Esse não foi bem parado para o canal, mas eu espero que vocês gostem, que eu fiz com bastante carinho. Enfim, esse é o último vídeo do ano. Agora, vídeo novo só no ano que vem. Mas, enfim, é isso. Falou, rapaziada. Vídeo novo só no ano que vem, isso só pode ser uma pegadina. Mostre no que você está trabalhando. Xande. Agora. Antes do nascimento dos homens, os dragões governavam por todo o mundo. Sua palavra era a voz. Eles falavam apenas quando realmente necessitavam, pois a voz poderia escurecer os céus e inundar a terra. Os homens nasceram e se espalharam por todo o mundo. Os dragões governavam as massas rastejantes. Os homens eram fracos e não tinham voz. Os jovens espíritos dos homens eram fortes nos tempos antigos, sem medo de guerrear contra os dragões e suas vozes. Mas os dragões apenas rugiram e quebraram seus corações. Kaini chamou o patro-nax, que teve pena dos homens. Juntos, eles ensinaram os homens a usar a voz. Em seguida, a guerra dos dragões começou. Dragão contra a língua. E o homem prevaleceu, subjugando a Odwin para fora do mundo. Provando para todos que a sua voz também era forte. Embora seus sacrifícios fossem incontáveis.